Fala galera do Youtube, meu povo, meus amigos, minhas amigas, vocês que nos assistem, estão sempre conosco. Hoje trazendo mais um vídeo aí pra vocês e agradecendo a todos que estão conectados conosco aí no Youtube. Antes, já pedi que você deixe aquele like, deixa o super like aí pra nós, pra nos ajudar. Também, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo no canal, tá certo galera? Então, bora pro vídeo de hoje. Então galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como resolver o problema de uma lâmpada se você não tá encontrando o fio, não tá encontrando uma solução pra você conectar o fio dentro da laje, porque tem casas que são laje, como aqui, vou mostrar pra vocês. E qual a solução? Quando você não tem como passar o passa-fio por dentro do eletroduto, né, do canduíto e encontrar, né, pra poder substituir o fio. Então, o que você deve fazer? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, então fica aí no vídeo que você vai gostar. Então, vamos aqui pra parte da lâmpada pra eu explicar pra vocês, tá certo? É o seguinte galera, aqui a gente tem a instalação aqui direitinho, ó, tudo certinho, funcionando direitinho, mas quando, aí você, quando tem o problema de você não encontrar, por exemplo aqui, ó, nessa parte aqui do interruptor, foi colocado esse fio aqui, ó. Por que foi colocado esse fio? Vamos, vamos seguir ele aqui, fazer um tour dele lá, seguir pra gente ver, ó. Tá vendo, ó. Ele vai chegar até a lâmpada, tá vendo? Ó. Ele desce e vem até a lâmpada. Então, esse fio, na verdade, galerinha, é porque aqui tem um eletroduto, né, que tá conduzindo até a laje, só que quando chega ali, tá com alguma obstrução na laje, né, tá com alguma coisa impedindo ali de você conseguir passar o fio até a lâmpada, um retorno, ou um fase mesmo, mas normalmente é um retorno, esse mesmo é um retorno, ó, do interruptor, tá indo direto pra lá. É não. Tá indo direto pra lá. Então, nesse caso, a solução é fazer isso aqui, ó, colocar o fio por fora, pra poder fazer o serviço, porque senão você não vai conseguir. Mas aí, pra não ficar o fio assim exposto, aí você vai colocar uma canaleta, assim, assim, ó. Colocar o fio dentro, pra o fio não ficar exposto. Você coloca uma canaleta, assim, assim. Elas têm um adesivozinho aqui, ó, que você consegue colar na parede. Aí você compra as canaletas, já elas vêm com dois metros. Aí você cola ela aqui, e o fio vai passar dentro, ó. O fio passa aqui dentro dela, tranquilo. É a única solução. A não ser que você também possa quebrar aí a parte da lágrima. Vai dar um trabalhão pra você fazer isso. Mas você pode quebrar também ali a parte da lágrima. quebrar aí conseguir tentar passar, né, o fio até chegar na lágrima. O retorno. Mas se isso não acontecer, você não conseguir, aí você só faz isso. Coloca um retorno aqui, ó. Externo. Até chegar na lágrima. Beleza? Então, um vídeo super rápido. Aí só explicando a você como resolver esse problema aí. Se você não encontra, não consegue passar o fio até a lágrima, aí você faz isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos desse canal. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo.